Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um breve historial de gatos. Se você acaba de chegar nesse vídeo, já subscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. O gato, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos, muito popular como animal de estimação, ocupando o topo da cadeia alimentar. É predador natural de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixas e alguns insectos. Segundo pesquisa realizada por instituições norte-americanas, os gatos consistem no segundo animal de estimação mais popular do mundo, estando numericamente atrás apenas dos peixes aquários. A primeira associação dos gatos com os homens, ou seja, com os humanos, da qual se tem evidência, ocorreu há cerca de 9.500 anos, período mais antigo, estimando anteriormente que o exira entre 3.500 anos e 8.000 anos. Subfamília fêmea, que agrupa os gatos domésticos, sugeriu há cerca de 12 milhões de anos, expandindo-se a partir da África subsaariana até alcançar as terras gatos atuais do Egito. Acredita-se que o gato selvagem africano era seu antepassado imediato. Adicionalmente, evidências genéticas assinaram que os gatos domésticos atuais partiam uma procedência direta com os gatos selvagens do Oriente Médio. Existem cerca de 250 raças de gatos domésticos, cujo peso varia entre 2.5 a 12 kg. Coloca a espécie na categoria de animal doméstico de pequeno e médio porte, assim como ocorreu com algumas raças de cães que apresentam esta mesma faixa de peso. O gato doméstico pode viver entre 15 e 20 anos. Dados com citários apontam que nos Estados Unidos existem mais gatos domésticos do que os cachorros. A estimativa recente indica que, em breve, o Brasil irá mostrar esta mesma caridade. Bom pessoal, hoje chegamos ao fim do nosso vídeo. Se gostou deste vídeo, subscreva-se no canal, deixe o like e diz aí no comentário que tipo de gato que tem na sua casa. Tchau, até o próximo vídeo.